Debate bola quatro linhas, começa o segundo bloco do giro do clássico entre Flamengo e Botafogo, o primeiro 0x0 do Campeonato Brasileiro de 2011. E já repasso a bola aqui para nossos amigos, para a gente saber quem foi o melhor do Flamengo na partida contra o Botafogo. Vou começar com você, Fernando Diniz. Bom, olha, o melhor do Flamengo, para mim, olha, está difícil citar um, hein, como o melhor, mas eu acho que eu vou citar o Felipe. Felipe fez uma ou duas boas defesas que foram importantes para evitar a vitória do Botafogo. Nos raros momentos que o Botafogo atacou, hein? Raríssimos, raríssimos. Fernando Quaresma, Felipe também. Bruno Ávila, vou discordar de vocês e vou escolher o Thiago Neves. Thiago Neves, para mim, foi o melhor. E não jogou mal, não, hein? Não jogou mal, mas eu fiquei impressionado com a garra dele, a vontade. Ele correu, passou um lance no Fantástico, eu fiquei impressionante. Ele veio da intermediária do Flamengo, correndo no pique, marcou o meio campo, marcou na defesa. Isso no final do jogo, hein? Isso, marcou na defesa, correu para o outro lado do campo, marcando no meio campo, não arrumou nada. Mas o cara mostrou vontade, ele mostrou que está correndo pelo Flamengo. Olha aí, dois votos para o goleiro Felipe, que realmente fechou o gol toda vez que foi exigido. E foram pouquíssimas, né? Exatamente. E uma para o Thiago Neves. E você, Vinícius Chorchini? Olha, eu vou botar o Felipe também. Então foi 3x1 o Felipe. 3x1 o Felipe. E o pior do Flamengo? Ah, é agora? O pior do Flamengo agora. Para você, Bruno Ávila, o pior jogador do Flamengo? Eu não vou escolher o Wellington porque ele não existe, então não sei o que eu escolho. Vai o Wellington mesmo, não tem como ser pior. Vai o Wellington mesmo, o primeiro voto de Wellington. Fernando Quaresma? Dario Bottinelli, que é um péssimo ator. Dario Bottinelli, que pela simulação, pela suposta simulação, tomou um cartão amarelo, como já tinha o cartão amarelo, foi expulso. Fernando Diniz, o pior do Flamengo? Bom, o pior do Flamengo chama-se Vanderlei Luxemburgo. É brincadeira as alterações que ele fez no time. Depois a gente vai ter essa votação aqui que é de praxe, mas depois eu vou te contar umas do Luxemburgo após a partida. Opa, então vai ser pior ainda? É, então tá bom. Vinícius Chostini, você é. Pra mim o pior do Flamengo foi Ronaldinho Gaúcho, que mais uma vez fez uma partida irreconhecível. Deu empate. Olha, eu só não cito o Ronaldinho Gaúcho porque Vanderlei Luxemburgo conseguiu ser pior ainda. Então a sua escolha faz jus àquele meu trocadalho do Carilho, né? R10, R- e acerte mais. Pois é, pois é. Exatamente, exatamente. R10, R- e acerte mais. E o melhor do Botafogo, Fernando Quaresma? Marcelo Matos. Pra você, Fernando Diniz? Olha, pra mim, eu vou concordar com ele discordando, né? Eu acho que o Marcelo Matos jogou bem, mas eu acho que o Elkson, enquanto esteve em campo, jogou melhor um pouquinho do que o Marcelo Matos. Elkson. Melhor do Botafogo pra você, Bruno Ávila? Melhor do Botafogo pra mim, sem dúvida, foi o... Tempo, tá decidindo aqui qual é o melhor. Cortez. Bruno Cortez? Bruno Cortez, o time do Botafogo sentiu muito a falta da saída dele, quando entrou o lateral direito e depois jogaram o Alessandro pra esquerda, o Lucas, isso, jogaram o Alessandro pra esquerda. Aí é covardia, né? Exatamente. É, mas também o Caio Júnior deu uma de Harry Potter ao contrário, né? É, ele... Porra. Ele, em vez de transformar o ouro, né? Ele fez qualquer coisa menos ouro. Transformou em lata. Transformou numa lata bem velha, como o Alessandro. Alessandro que já tá há tanto tempo aí e não sai da titularidade na lateral direita do Botafogo. É verdade. E pra você, Vinícius? Pra mim, o melhor do Botafogo, eu vou concordar com o Quaresma, eu acho que o Marcelo Matos deu um pouco de mobilidade pro meio de campo do Botafogo. Agora, o Elkson, ele tava até jogando bem, só que o problema é que jogando gripado, ele acabou se comprometendo. É, lógico, lógico. Pior do Botafogo pra você, Fernando Diniz. Olha, rapaz, tem tanta gente aqui pra citar como o pior do Botafogo, que olha, realmente é difícil, hein? Bom, vamos lá, tem que citar um. Sim, um. Pior do Botafogo? Tempo. Tempo, tempo, tempo. Tá sendo o Nidonite, né? É o Nidonite mesmo. Já sei quem é que você pode votar. Michael Suel. Não jogou nada o Michael Suel, impressionante. Fernando Quarela? Falou, falou, falou e não jogou nada. Te discordo, eu não acho que o Michael Suel foi o pior, não. Eu acho que foi o próprio Herrera. O Herrera também é outro. É uma ótima opção também. O Herrera é brincadeira, ele não tá jogando nada no Botafogo. E tá falando muito, né, também. Exatamente. Bruno Ávila, pior do Botafogo? Bem, no Botafogo eu não posso escolher como pior o cabelo do Fábio Ferreira, não, né? Pode, à vontade. Então, eu vou escolher dois. O cabelo do Fábio Ferreira e o Alessandro. Olha, grandes escolhas. Vinícius Schauchini. Vou votar no Herrera. Eu acho que não dá pra querer ganhar jogo no Grito, não. E ele tá jogando mal. Já tá jogando mal um bocado de tempo. Esse ano ele tá irreconhecível. Ele jogou bem junto com o Louco Abreu ano passado. Fiz até uma dupla que era até interessante, assim, junto com o Abreu. Mas esse ano ele tá uma decepção. Olha, ele tem o apelido de quase gol, né? Agora nem quase gol ele é, né? Que ele não tá nem criando oportunidade, né? Exatamente. Mas eu só citei o Michael Suel porque ele falou muito e não jogou muito bem, não. Do lado do Flamengo, a esperança é ter o Ayrton em breve. Eu acho que já até pro próximo jogo, né? De repente. Não pode. Não pode porque parece que o Flamengo ainda não conseguiu fazer o pagamento ao Benfica. E aí o Benfica não tá querendo liberar o jogador pra ser inscrito. Mas ele já treina no Flamengo. Mas não pode ainda estrear. E o Flamengo tá tentando resolver isso o quanto antes pra contar com ele. Faltam detalhes de uma remessa de dinheiro e de documentação. Exatamente. É o lance da inscrição dele e o pagamento também. Então o Luiz Antônio no próximo jogo, como titular? É, pelo visto. Ele entrou bem, né? É, ele só perdeu um gol de cabeça, mas tudo bem. É, não é a dele, né? Ele é um meio... É, se você pensar que o Diego Maurício chutou devagarinho no lance que ele podia ter feito o gol. Exatamente. E no caso é a dele, né? Que é ataque. É, aliás, outro que decepcionou também. Muito. Agora, vocês não acham que tá atrasando demais? Mais uma vez, burocracia atrapalhando o Flamengo? Mas isso não é só com o Flamengo. Isso vem acontecendo com qualquer... Com todos os times aqui do Rio, sempre vem sofrendo com burocracia. E do Brasil, né? Isso, com inscrição de jogadores. Agora, quem pode vir pro Flamengo foi o Kleber, o gladiador, que depois do jogo do Palmeiras contra o Havaí, ele declarou o seguinte. O Flamengo não ia gastar um dinheiro desse pra colocar um jogador no banco. A presidente do Flamengo valoriza um jogador, o nosso não valoriza. Isso me deixa triste. Eu tenho certeza de que em qualquer clube do Brasil vou chegar pra jogar. Não tenho que mostrar nada pra ninguém. Kleber, onde que eu assino? Tem que ratificar tudo que ele falou, porque o Tironi solta minutos, horas antes do jogo, de que o time do Palmeiras precisava fazer caixa, que ele tinha que vender jogador. Vendi o Kleber. Olha a polêmica, hein? Bruno Ávila soltando o verbo aqui. Olha a polêmica. Concordo, concordo. É, mas só que se bem que tem uma grande diferença, né? Pra ter que comprar o time do Palmeiras, pelo menos eles têm estádio, né? Palmeiras tem um estádio, pelo menos. E aí é complicado, eu quero você comprar o time do Palmeiras todo, mais o estádio deles. Não, eu digo o elenco. Eu falo do elenco. Ah, o elenco do Palmeiras? Exatamente. Ah, isso aí é fácil. E ainda sobra um trocado. É, agora com relação ao Kleber, o ouvinte Mário Hamfield, de São Paulo, falou, o Kleber é um grande jogador, mas deveria guardar seus comentários pra si. Jogar na imprensa os problemas mostra que é um atleta de cabeça fraca e a qualquer momento pode prejudicar o time. Forçar uma saída é muito antiprofissionalismo. Aliás, o Flamengo gosta de receber jogadores assim. Vide o goleiro Felipe, que também saiu às turras com o Corinthians. Vocês concordam com o Mário Hamfield? É, o Palmeiras também gosta disso, né? Porque o próprio Kleber saiu do cruzeiro assim. Exatamente. E antiprofissionalismo não é só o jogador forçar a saída, como diz o ouvinte, mas o presidente. Presidente. Ele tem que saber o que fala. O futebol paulista está decepcionando muito, está ficando muito amador, eu estou achando. Principalmente o Palmeiras, que já teve esse presidente falando besteira, e o presidente da gestão interior também não podia ter uma briguinha com a arbitragem que ele já queria matar, já queria fazer alguma coisa. É verdade. Ele tem que saber o que falam. Aliás, o futebol paulista, como o Vinícius falou, todos os dirigentes do futebol paulista estão iguaizinhos aos dirigentes do futebol carioca dos anos 90. Não vão ganhar nada assim, hein? A gestão do Luiz Álvaro veio mudar isso no Santos, mas a gestão anterior, da família Teixeira, era outra também que virava e mexia e estava falando besteira na imprensa. É, porém, era uma gestão que era eficiente, né? Montou um time bons no Santos. Mas desfez muitos deles. Exatamente. Botou muito dinheiro e depois pegou tudo de volta no Santos. Mas isso é outro papo. Exatamente. Agora, com relação ao Vanderlei Luxemburgo, que eu tinha falado que você ainda ficaria com mais raiva dele, Fernando Diniz, o Luxemburgo, ele disse que o 0x0 foi um bom resultado. Meu amigo, o time que fica com 10, 0x0 é bom resultado. Qualquer resultado que não seja derrota... Restava ao menos evitar a derrota? Então, o resto era evitar a derrota? Só restava evitar a derrota? Era. O Vinícius, de certa forma, o Luxemburgo não está errado. O time do Flamengo não estava jogando bem. Perde um jogador, o que você vai imaginar? O time vai piorar. Vamos perder esse jogo. E a derrota não acontece? De certa forma, há uma coisa a ser comemorada, mas tem o porém. O porém é que você tem que consertar os erros do seu time para, no próximo jogo, ele vir melhor e conquistar os três pontos. Porque o time do Flamengo já é o quê? O quarto empate? O quarto empate seguido. Ele não pode ficar só nisso, não. O time do Flamengo empatando até o fim do campeonato, ele não consegue se safar da zona de rebaixamento, não. Se ele empatar até o final do campeonato... Ele fica com 30 e poucos pontos. Fica com 40 pontos. 40, acho que não libera, não. Não libera, não. É verdade. Não, e com uma vitória só, está fora, está rebaixado. Vou mandar uma polêmica aqui com relação a isso, essa sequência de empates. Vocês acham que essa invencibilidade está maquiando demais muitos erros do Flamengo? Claro que está. É muito evidente que o time do Flamengo empatando, ele continua invencível. No entanto, não deixa de mostrar que o time do Flamengo não é o time a ser batido. Não apresenta um futebol vistoso, que dê vontade de ver. O time do Flamengo, pelo contrário, vem mostrando um futebol que é mais fácil você ver... Dá sono. Dá sono. É mais fácil você ver, na quarta-feira, bota no Super Pop, ou no fim de semana, muda para o SBT, vai ver o Silvio Santos, porque está muito ruim. Por isso que eu falei que o campeonato carioca está nivelado por baixo. Há um bom tempo, por sinal. Há um bom tempo. Porque o Vasco começou muito mal esse campeonato, o Botafogo estava tendo aquele problema daquela briga entre o Louco Abreu e o Joel Santana. É verdade. O Fluminense também com o Fred não jogando nada. Perdendo para ele mesmo, Fluminense. O Conca voltando aí de cirurgia, o Emerson falando um monte de bobagem. Então, a gente vê o seguinte, o Flamengo hoje não é isso tudo que quis passar ao torcedor do Flamengo. É uma piada maldosa que surgiu depois do 0x0 entre Flamengo e Botafogo foi que o Flamengo estava sonhando em ganhar nos pênaltis. Porque ganhou muitos... É, não deixa de ser uma certa verdade. O Flamengo no campeonato carioca, quando não dava para ganhar no tempo normal, ele se segurava para ganhar nos pênaltis. E tinha a segurança do goleiro Felipe, que inclusive no jogo entre Flamengo e Botafogo mostrou também o motivo. Mostrou a qualidade dele na cobrança de pênaltis. Não, não estou falando dos jogos dos pênaltis, não. Estou falando do jogo de ontem. Ah, sim. É, queria que o campeonato voltasse a 88, né? Que os jogos empatados, terminavam empatados, eram decididos em pênaltis, né? Do lado do Botafogo, os jogadores lamentaram o empate. E o Caio Júnior falou que não tivemos capacidade de concluir as jogadas. Por quê? Porque a maioria dos jogadores do meio de campo para frente do Botafogo não jogou nada. Porque o time do Botafogo dependia do Herrera. E depender do Herrera é muito perigoso você depender do Herrera. O Alex entrou no Botafogo quantos minutos? Pouquíssimos. 41, 40, bem pouquinho, não lembro agora direito, mas jogou muito pouco. No pouco que ele jogou, ele chutou a gol, ele deu um pouco de canseira à defesa do Flamengo. Aqui ele não teve mais tempo. Mas também só um pouco, né? Ele não teve também muito tempo. É, pois é. Não, não, o Alex jogou um tempo inteiro. Foi um tempo inteiro? No lugar do Elkson. Ele não entrou no lugar do Herrera, não. Foi, foi. Ele apareceu tão pouco no ataque, mas quando apareceu, ele foi efetivo. Assim, o time do Botafogo, ele também não foi lá, toda essa coisa no ataque. Quando ia, ia com o Alex. Muita indolência. Exatamente. E com o Herrera, a jogada nunca se concluía. E para você, Quaresma, você concorda com os dois? Com o Fernando Diniz e com o Bruno Ávila? Concordo, com certeza. O Herrera realmente, ele está muito aquém. Desde quando ele chegou e fez aquele início bastante interessante ao lado do Louco Abreu. Sim. E hoje, eu acho que o próprio Herrera está atrapalhando mais do que propriamente está jogando alguma qualidade. É. Qualidade. É, botando alguma qualidade no Botafogo. E olha que o Herrera chegou a ser sondado no início do ano que ia ser trocado com o Dago Aberto do São Paulo. O Dago Aberto está jogando bem. A torcida do Botafogo ia dar aleluia, glórias a Deus, ia ajoelhar, ia fazer de tudo. Agora, já a torcida do São Paulo não ia fazer a mesma coisa, não. Não ia perdoar o Juvenal Juvence. É, o Caio Júnior também falou que sentiu o lado esquerdo e a defesa muito equilibrados, mas, e que o time é competitivo, é um time promissor. Vocês acham que o Botafogo é promissor mesmo, competitivo? Concordo. Concordo, sim. Porém, se o árbitro marcasse os dois pênaltis, era cartão amarelo no um e cartão vermelho no outro, né, para o Cortes, né? Agora... E aí eu quero ver se o lado esquerdo iria ficar tão equilibrado. Eu acho que o time do Botafogo é um time realmente que promete nesse campeonato, com a chegada dos reforços. O Renato... Isso, o Renato, esse jogador, que eu não estou conseguindo recordar o nome dele, que vem... O jogador está há muitos anos no futebol alemão. O que jogou no Paraná, né? Isso. Isso, e só tem um problema, o time do Botafogo não tem lateral direita, né? Ele é manco. Ele joga manco pela esquerda. Cai para a esquerda. Cai muito pela esquerda. Tem o Lucas, né? Mas não sei por que ele não está sendo aproveitado. Mas o Lucas acho que está machucado, né? Não, não, ele jogou ontem. Ele jogou ontem. Mas, incrivelmente, ele só entra no segundo tempo. Geralmente, na segunda metade do segundo tempo. Quando a situação está praticamente complicada. Exatamente. Então, não dá para entender como o time do Botafogo fica com o lateral direito, como o Alessandro, tendo o Lucas para jogar. Quaresma. Olha, com relação à expulsão lá do Bruno Cortes, então, deveria também pendurar a metade do time lá do Flamengo. Léo Moura, Diego Maurício, entre outros. Fora o Williams também, que bateu uma barbaridade ontem. Concordo, concordo. E que também deveria ter sido expulso. Não é agora... Sobre... Com relação, assim, ao próprio Herrera, eu acho que também poderiam buscar alguma punição com ele, porque eu ainda não estou acreditando no que ele falou para a própria torcida do Botafogo. É verdade. Mas você acha que o lado esquerdo e a defesa do Botafogo estão tão equilibrados assim, quanto o Caio Júnior disse? Não. Então... Principalmente o cabelo do Fábio Ferreira, que está uma coisa... Aquilo ali... Desequilibrado. Está aparecendo um super saiadinho. É, um super saiadinho. Um capo de vassoura, esse cabelo do Fábio Ferreira. Gente, eu queria comentar com vocês uma coisa que eu achei muito estranha ontem no jogo. O time do Botafogo vinha com a bola no meio de campo, no segundo tempo, quando, eu não se eu não estou enganado, o Alessandro, se eu não estou enganado, caiu no chão. Se eu não estou enganado, foi o Alessandro mesmo que caiu no chão. Sim. E o time do Botafogo continuou tocando a bola. Foram para o ataque pelo lado direito, o Renato tomou a bola e exigiram que o time do Flamengo botasse a bola para fora. É, quando convém, pede, né? Por que os jogadores do Botafogo mesmo não fizeram isso? Fiquei... Fiquei... Fiquei pasmo com aquela situação. Fiquei... E aí, na hora de voltar o jogo, o Renato bateu o lateral para eles, e ao invés dele jogar a bola no pé do jogador e continuar de onde estava, eles deram um bico para frente, a bola quase na linha de fundo, quando o goleiro pegou a bola. Sim, sim. Então, teoricamente, como o time do Botafogo fez isso, como eles pediram para a equipe do Flamengo jogar a bola para fora, então o juiz tinha que dar cartão amarelo para todos os times, para todos os jogadores do Botafogo. Ou não? Não sei, realmente. Porque aí se... Não, não, não. Se bota... A regra não prevê isso. É, acho realmente... É, o fair play é apenas um caso que deve ser seguido, uma recomendação da FIFA. Deveriam ser chamados a atenção, né? Naturalmente. Naturalmente. Bom, o giro do clássico entre Flamengo e Botafogo chega aos seus últimos minutos, mas ainda há tempo para o recado final de nossos comentaristas. Fernando Quaresma. Olha aqui, ó. É... Esse meu recado final fica por conta não só também do Herrera, que ele tem que controlar um pouco aí a sua língua e jogar mais futebol, como também o nosso senhor Dario Bottinelli, que ele tem que passar um pouco aí pela Globo, para ele aprender um pouco de como ser um bom artista, e o seu Léo Moura também, e o seu Diego Maurício também, como o senhor Michael Suel. Recado final de Bruno Ávila. Meu recado final, ao contrário do nosso amigo Quaresma, não vai passar por esse 0x0 aí, é... Modorrento, como foi ontem. O recado final vai para o time sub-20 do Flamengo, que ganhou do time do América do México. Isso, boa, boa. Aquilo sim é jogo de futebol. Aquilo dá vontade de ver. O Rafinha jogando bem, o Nixon, o Frauches, isso sim são jogadores de futebol. Muito boa partida. Aliás, o Frauches, que foi convocado para o sub-20, né? Isso. Mundial sub-20. Muito bom o jogo do Flamengo e América do México, e eles estão de parabéns pela classificação. Vingaram os profissionais, né, de 2008. Um exemplo a ser seguido pelos profissionais. E pelo Luxemburgo, que aproveite essa garotada, Luxemburgo, que é muito boa. Recado final de Fernando Diniz. Bom, meu recado final é o seguinte. Se a gente tivesse que eleger aqui o pior do jogo, seria o árbitro. O que ele fez nesse jogo foi brincadeira. A arbitragem está complicada aqui no Rio de Janeiro, pelo visto. Todo clássico a gente tem uma polêmica. No meu recado final, num campeonato brasileiro no qual vem acontecendo tantos empates, foram cinco em nove jogos aqui no Brasileirão, dessa rodada, aqui da rodada do Brasileirão. Olha, eu acho que está na hora do Flamengo e do Botafogo pararem de ficar usando essa palavra equilíbrio. São pontos corridos. Ganha o time que mais desequilibrar. É hora de prestar atenção. É bom desequilibrar aí para ver se começa uma arrancada muito boa, hein? O Debate Bola Quatro Linhas tem o apoio da Faculdade Unicarioca. Unidades Rio Cumprido, Jacarepaguá, Meier, Bento Ribeiro, Centro e o Projeto de Três Rios. Unicarioca, formação de verdade. Acesse o blog Quatro Linhas, www.radioquatrolinhas.blogspot.com. O quatro é por extenso, www.radioquatrolinhas.blogspot.com. Quatro Linhas, a comunicação está no ar.